Boa noite, bom dia, boa tarde pessoal. Hoje o que a gente queria trazer é a explicação da Torá de algumas passagens no livro de Dvarim, no último livro da Torá, dessa nossa última porção semanal. O que a gente vê da Torá na Parashat Kittetze, quando Amistrel sai para a guerra. Vamos ler e depois vamos explicar a ideia que tem aqui por trás. Então fala a Torá, Kittetze, Amil Hamal, o Iverha, quando você sair na guerra contra os seus inimigos, então Hashem vai te dar vitória sobre eles e aí você vai pegar prisioneiros de guerra em cativeiro. Fala a Torá, se você vê uma mulher, você está longe da sua casa e se você vê uma mulher, a Torá te permite casar com aquela mulher, pegar aquela mulher como sua esposa com a condição que ela se converta e receba todas as mitzvotas, todos os decretos, todas as leis do judaísmo, daí a adulto. Continua a Torá, falam todas as leis que a pessoa necessita fazer, explicar para ela as leis. Depois começa a outra passagem, fala a passagem da Torá, quando um homem tem duas mulheres, uma que ele ama e outra que ele odeia e ambas as esposas deram a luz, agora aquela mulher que ele não gosta, ela deu a luz para o primogênito e depois a segunda que ele ama deu a luz para o segundo filho. Fala a Torá, no dia que ele morrer, ele não pode dar o dobro para aquele filho da mulher que ele ama, ele tem que dar, como diz a lei da Torá, o dobro para o primogênito dele, mesmo que ele é filho daquela mulher que ele não ama. Continua a Torá e fala no Passuco 22, versículo 22, quando um homem, ele é sentenciado à morte e, desculpa, antes disso, fala a Torá o seguinte, no Passuco 18, versículo 18, fala a Torá, quando um homem tem um filho e esse filho, ele é rebelde, ele é teimoso, ele não escuta o que o pai e a mãe falam, ele fica gastando dinheiro para beber bebidas alcoólicas e fica comendo carne de uma maneira exagerada, ele fica no caminho para roubar os outros. Então existe uma lei na Torá que você precisa pegar esse filho, levar ele para o Beidim, precisam explicar para ele que o que ele está fazendo é errado, até que chega um ponto que se explicaram e tentaram e levaram ele para entender e leafnim, interiorizar as leis da Torá, chega um ponto onde ele é merecido de pena de morte, ele merece ter a pena de morte. Explica para a gente a Torá essas três coisas. Primeira coisa, você viu uma mulher no cativeiro e casou com ela, depois você teve uma mulher que você ama, uma mulher que você odeia. E na terceira passagem, ele teve um filho que saiu do caminho ao ponto de roubar pessoas e de matar. Tudo isso é a continuação do mesmo caminho da pessoa. Nós sabes e explicam, a Torá te deu permissão de pegar essa mulher na guerra para sua, para casar, porém, você nunca falou com ela, você não sabe quem é essa mulher, você não sabe o que tem no interior dela. Por que você desejou ela? Fala uns hachamim pelos seus olhos, pelos seus desejos, pelos seus desejos exteriores, desejos carnais. E foi isso que te levou a casar com ela. Fala Torá, se você fizer isso, se você se deixar levar pelos seus instintos naturais e pela sua má inclinação, o seu etzarará, vai chegar ao ponto que você vai ter duas mulheres, uma que você ama e outra que você odeia. E vai chegar ao ponto que esse seu filho, dessa mulher que você odeia, o que que ele vai fazer? Ele vai virar um filho rebelde, um filho que ele rouba, que ele mata, que ele pega o dinheiro e gasta em bebidas alcoólicas. E a gente não está falando de um filho de 22 anos, fala Torá. Nós estamos falando de um filho de 12 anos, de 13 anos. Com 13 anos ele já está na rua, ele já tem amigos que não são amigos e ele já está indo para o caminho do mal. E tudo isso começou por quê? Porque a pessoa se deixou levar pelos seus desejos exteriores, pela sua má inclinação. A ponto que explica a Torá, existe um grande sábio na Torá, chamado Shimshon, Sansão. A famosa história do Sansão, que ele era forte, ele era um nazir, ele deixava o cabelo crescer, ele não bebia vinho, isso ele tinha força. Fala Torá, no final furaram os dois olhos dele. Por que furaram os dois olhos dele? Porque quando ele decidiu casar com a mulher dele, fala Torá, ele usou a linguagem, a seguinte linguagem, ele falou para o pai e para a mãe dele, por favor, peguem essa mulher para mim como esposa, porque ela encontrou graça aos meus olhos. Fala Torá, uma pessoa tão sábia, uma pessoa num nível tão grande, vai escolher uma mulher por causa dos olhos dele? Só por causa dos olhos dele? Ele não conversou, ele não sabe o que tem no interior dessa mulher, já que ele se deixou levar, no final a gente sabe muito bem quem era a mulher dele, no final cortou o cabelo dele, prenderam ele e chegou ao ponto que furaram os dois olhos dele. Tudo porque ele deixou se levar, se deixou levar pela inclinação má. Então o que a gente aprenda daqui, o quão é importante a pessoa, os atos dela serem de acordo com o Seher, de acordo com o pensamento dele, ele antecipar um pensamento dos atos dele, não se deixar levar pela sua má inclinação, porque uma pessoa que se deixa levar pela sua má inclinação, está escrito o final dele na Torá e não só ele paga por isso, senão também os filhos dele e toda a família dele, tudo porque ele não conseguiu se controlar num momento de fraqueza. Que a Shem dê força para todos nós que consigamos se controlar e entender qual é a verdade do mundo e seguir de acordo com o nosso Seher e não de acordo com o nosso coração.